Tchau Não importa aquilo que esteja passado Até parece que o teu presente e o teu passado São a mesma coisa E sempre que tu olhas Parece que a tua vida nunca muda de estado Até parece que o teu sonho foi frustrado Coração despedaçado Mas agora basta Não olhe para os lados E se queres o seu cor amado Olhe para o alto Existe alguém que vive pra sempre Eu só vou ser clamar que ele se fará presente Ele nunca falha E nunca falhou E contigo não vai ser diferente Então para a mobrada Olha para cima Levanta a tua cara Confia no Senhor E põe um sorriso nessa tua cara Não desanima Meu braço permanece em Deus Não deixe que a vida Te faça colher o fruto que morreu E se permanecer E se permanecer Não desanima Não desanima Meu braço permanece em Deus Não deixe que a vida Te faça colher o fruto que morreu E se permanece em Deus E se permanecer E se permanecer E se permanecer Tudo que tu passas Tudo que tu passas será o seu fim Jesus está aqui pronto pra te ouvir Clame e creia que ele vai agir Aquilo que passas não se compara Com a glória vindoura que estará por vir Se tu confiares em Cristo Mano acredito que Jesus nunca vai te iludir Porque o mundo confia Em caros cavalos, escudos, espadas e lanças Mas nós confiamos naquele que é grande É misericórdia e graça Confiamos na sua palavra E com ele nós vamos vencer Porque sabemos que o nome de Cristo Tem toda autoridade e todo poder Então confia no grande e a wei Porque o Senhor nunca te desampara Por mais que todos os amigos Te deixem sozinho e aflito O Senhor te ampara Então para, boa prata Olha para cima, levanta tua cara Confia no Senhor E põe um sorriso nessa tua cara Não desanima Meu braço a permanecer em Deus Não deixes que a vida Te faça colher o fruto que morreu Tu vais vencer Se permanecer Não desanima Meu braço a permanecer em Deus Não deixes que a vida Te faça colher o fruto que morreu Ya, tu vais vencer Ya, se permanecer Ya, tu vais vencer Ya, se permanecer Ya, tu vais vencer Ya, si permanecer Ya, si permanecer